O que você tem a dizer para a população em relação a isso? As duas horas todas vão melhorar? Nós vamos fazer, vocês podem ter certeza. Com toda a falha que houve, assim, do compromisso de oito meses, não é possível, ninguém... E agora, Victor, acho que vem um agravante, né? Porque começa a época de ar, das águas, da chuva por aí. Nós sofremos muito esse tempo com a chuva, foi quase 30 dias de chuva. Chuvia um dia, dois dias, parava, chovia, parava, você não tinha como trabalhar. E a chuva, queira ou não queira, ela destrói o asfalto, né? Inclusive, um asfalto de 50 anos que nós tivemos, porque os últimos que foram feitos foram de péssima qualidade. Ele não aguenta. Mas o que ainda aguentou foram os asfalto de 50 anos atrás. Nós estamos tentando recuperá-lo. Victor, durante a semana, várias pessoas vieram aqui, se deram uns comentários, vieram dar sugestões do que poderia ser feito. A gente ligou para a Prefeitura de Osasco, conversamos lá também, falamos com a Prefeitura de São José do Rio Preto. Essas cidades têm sugestões e também os cidadãos comuns que vieram, o Celso Gato Júnior e o professor Arthur, eles dois, pelo menos, falaram coisas parecidas em relação à possibilidade de se gastar menos e fazer algo de melhor qualidade, como a utilização de uma usina de resíduos de intubos. Tranquilo. Ou a utilização de pneu noído misturado com a massa asfáltica. Não seria possível fazer isso também em Aracatuba? De emergência, para acabar com o problema, é melhor já fazer a operação tampa-buraco e recape. Porque o que você vai gastar numa usina, o que você vai gastar para montar estudo, não é um problema meu, mas é nosso, acho que é do nosso município. Eu acho que nós temos que gastar no asfalto, no momento. É viável em termos de qualidade, até de quantidade também, porque em túnel existe, aos montes por aí, você utilizar esse material misturado com a massa asfáltica para recuperar e deixar o asfalto melhor, muito melhor do que é hoje. Existe esse estudo na SOSP? Claro que existe. É viável. É estudado e é que é polêmico, às vezes muita gente até quer ajudar, é que seja bem-vindo. Eu acho que tem que juntar comunidade, câmara, prefeitura, levantar, fazer o estudo e realmente, mas isso não é de hoje para amanhã, é um pouco a longo prago. De emergência, o que nós temos que fazer? Contratar ou privatizar ou ver o que vai fazer para realmente sair para as ruas e tampar os buracos. Essa é a emergência. Você é a favor então de emergencialmente terceirizar o serviço? Bom, eu acho que tinha que terceirizar. Porque nós, com apenas pequenas forças que nós temos, nós não temos condições de realizar um asfalto de emergência e tampar toda a cidade.